O programa Contraponto da Rádio Educativa Guanaré FM, que também é transmitido pela TV, abordou nesse sábado uma avaliação sobre a campanha Outubro Rosa. Elisa Torres, secretária adjunta de Políticas para as Mulheres, e Camila Lopes, coordenadora da Atenção Primária, falaram sobre o desenvolvimento da campanha, que percorreu as unidades básicas de saúde da zona urbana e zona rural. Então, quando nós somos procurados pela doutora Márcia e pela Elisa, que estão à frente da pasta da Secretaria da Mulher, a gente pôde, mais uma vez, colaborar, porque essas ações já aconteciam em anos anteriores, mas dessa vez, diante da pandemia, a gente tinha um desafio, que era completamente diferente. Como que a gente ia pedir para a mulher aderir à campanha, se ela precisava ficar em casa? É verdade. Então, nós reunimos com as equipes de saúde, e a gente conseguiu elaborar uma estratégia, onde essa mulher era chamada à unidade básica de saúde, através da mobilização dos agentes comunitários, de toda a equipe, e essa mulher ia em um dia específico para o posto. Além das informações sobre prevenção contra o câncer de mama e câncer do colo do útero, a campanha também dialogou com as mulheres sobre a importância da prevenção contra a violência. Além do DISC-180, outros números também podem ser acionados pelas mulheres. Os números do CRAM, Centro de Referência e Atendimento à Mulher, são 98201-9939 e 98258-5893. Então, as mulheres estão sofrendo muito, que é a violência doméstica, então a gente aproveitou, nós estamos distribuindo o cartão, não se calem, em caso de violência, não se calem, eu denunciei. Porque, às vezes, quando você está sendo violentado, você não tem iniciativa de procurar recursos. E aí o vizinho pode lhe ajudar, mas ninguém vai saber que foi o vizinho, isso aqui é pelo WhatsApp, é sigiloso. A campanha Outubro Rosa será estendida por mais esta primeira semana de novembro. Por isso, as mulheres, que ainda não foram às unidades básicas de saúde, devem aproveitar para fazer a prevenção contra o câncer de mama e contra o câncer de colo do útero.